Tira malas de dentro dos carros, ajeita a bagagem dentro dos ônibus e se despede da família. Mais de 75 atletas seguiram o ritual e partiram para Passos para disputar a fase final dos Jogos da Juventude. Para os pais, fica o aperto no coração e a esperança da vitória. A gente tem que mais incentivar, né? Juízo, sempre andar em turma, mas o coração fica apertado. A gente fica com o coração pequeno e a gente fica de cá torcendo e orando por ela. Os times de basquete feminino e masculino, o vôleibol feminino e masculino e o futsal feminino estão na expectativa de trazer os títulos. Os atletas passaram por várias fases até chegar a essa final e para eles, uma só certeza. Chegar na final e ganhar o coração. A gente está focado, a gente treinou bastante, então a gente vai chegar para ganhar. Chegar para ganhar. A expectativa é bem grande, espero que a gente possa chegar lá no final, né? A gente treinou bastante, então a gente vai com tudo para conseguir um bom resultado. Os técnicos treinaram forte com as equipes e por isso estão confiantes. A expectativa, primeiro, de conseguir executar o que a gente vem treinando, o melhor nosso, crescer na competição. E uma expectativa inicial, um plano inicial, estar entre os três primeiros colocados. A expectativa é grande, ainda mais tendo três atletas da seleção mineira no time. A expectativa é de voltar lá com o título. Para o secretário de esportes, a expectativa também está grande, já que quanto mais títulos para a cidade, melhor. Tenho certeza que os atletas estão imbuídos num objetivo só de trazer para a cidade o maior número de primeiros lugares para que a gente consiga, através disso, sermos campeões do Joju neste ano de 2013. Obrigado!